Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Métion, o filme eu passar na rede Google é o filme Exo, Deuses e Reis, um filme de 2014, um filme de drama e ação. Exo, Deuses e Reis, o filme custou 200 milhões para ser feito, o filme recado nas bilheterias no cinema, 268 milhões. O filme possui crítica de 30% no site Hortamatoys, site crítica. O filme é estrelado pelo Christopher Beller, muito conhecido pelo Batman. Christopher Beller, Exo, Deuses e Reis, a vida do líder Moses, nascido entre os hebreus na época em que o antigo império egípcio ordenava que todos os homens hebreus fossem mortos. O profeta foi resgatado pela irmã do faraó e criado na família real. Ao se tornar adulto, Deus odeia que ele lhe dere a saída dos hebreus da opressão do poderoso Hamsel após um ciclo de pragas mortais, finalmente ele lidera os 600 mil hebreus em uma fuga monumental. Exo e Deuses e Reis é um filme que foi feito nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Espanha. Esse é um filme épico inspirado na Bíblia. Até a próxima e tchau! Eu vou passar na Rede Globo Campeões de Milheteria. E aí Até a próxima.